E aí galera, sou o João do Paratelismo da Queda Livre Sabadão de sol, fazemos falta na Cláudia E aí Aninha, beleza? Bora divertir? É isso aí, a gente vai fazer o treino agora, beleza? E aí Aninha, bora lá, chegou na sua vez, pode embarcar E aí Enrique Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a minha hora mais aqui Olha a minha hora mais aqui Curtiu? Valeu! Ana Cláudia aqui é da Livre Valeu!